Bem vindos ao canal, sou Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil e hoje, atendendo a pedidos, vou mostrar pra vocês a minha coleção de rock é, pois é, não dá pra mostrar toda a minha coleção de rock num vídeo porque, segundo o último cadastramento que eu fiz a coleção passa de 500 itens, né então eu resolvi fazer uma limitação aí mostrar os rocks mais pesados que eu tenho e LP mesmo assim deu bastante disco, então vamos ver isso aí então vamos aos esclarecimentos primeiro, como é que foi feita a seleção em primeiro lugar, eu confesso pra vocês que hoje em dia o rock não é o meu foco principal de garimpo, de busca de músicas e os motivos são esses primeiro, porque o rock não é a linha musical que tem me interessado atualmente mais eu ainda me interesso, mas não é a linha que mais me interessa vocês sabem, eu prefiro jazz, eu tenho buscado bastante coisa de jazz já tive a minha fase mais roqueira, onde o rock era top e estava entre as minhas principais preferências então, esse é o primeiro ponto segundo ponto, o segundo ponto é que o preço dos discos de rock atualmente, já de algum tempo são muito caros, então LP de rock é caríssimo, até CD de rock é caro então a maioria das coisas que eu tenho adquirido de rock tem sido mais em CD do que em LP porque eu tenho preferido investir mais grana em jazz então a minha coleção de CD, eu até diria que é mais rica do que a de LP mas eu vou concentrar aqui nos LPs outro critério importante é o seguinte eu dei preferência para os rocks mais pesados então tem muito rock, por exemplo que tem misturado com pop ou indie rock até coisas mais clássicas, que até foram considerados rock pesados nas suas épocas como Rolling Stones, Beatles, não entrou entrou, então o que? entrou punk, entrou hard rock, heavy metal, thrash metal, as suas vertentes entrou progressivo embora super tramp, por exemplo, não tenha entrado, tenha deixado de fora tem bastante coisa, mas deixei de fora tá legal? então espero que vocês gostem e se vocês gostaram da ideia se inscreve aí no canal, não se esqueça deixe seu like aí então vamos ver agora esses discos aí todos em LP a parte mais pesada, eu diria de rock da minha coleção vamos lá! então vamos lá, olha aqui só Alison James, representante importante do Grunt tem aqui Black Sabbath dizer o que de Sabana, né? tenho pouca coisa em LP tenho mais em CD mas por enquanto é isso Boston, banda de hard rock dos anos 70 Beast Boys, né? que mistura rock pesado com rap hip hop Chemaco, que é uma banda brasileira lá de Minas da época lá que surgiu Sepultura e tal fazia um metal lá um hard rock bem bacana The Cult uma banda difícil de classificar, né? mas é pesado olha lá o punk do The Clash seu clássico álbum esse aqui é um álbum pouco conceituado muita gente não gosta dele eu também não curto muito não foi presente, vocês viram Druid essa banda aqui de rock progressivo se não me engano é holandesa uma aquisição recente tô estudando mais sobre ela aqui depois em vídeo de aquisições eu comento mais olha a Deep Purple, né? dizer o que? tem aqui esse duplão mais uma coletânea um ao vivo com o David Coverdale Made in Europe o primeirão com a capa brasileira que é bem diferente das outras partes do mundo mais um duplão olha o Eloy aí banda eu diria que é o que? vai hard rock, né? talvez rock progressivo tá aqui Eberson Leckin Palmer aqui um rock progressivo clássico, né? olha só representante do rock farofa aí do hard rock dos anos 80 um dos maiores expoentes exploited hardcore, né? 50 Angel também uma representantezinha da farofada, né? é bacaninha tá até invertido aqui deixa eu virar aqui conhece essa banda? é legal essa banda, sim ó Focus banda holandesa de progressivo é essa aqui eu vou dizer o que? não precisa falar nada, né? Genesis olha só esse aqui já é mais pop, né? entrou porque o Genesis entrou, né? tem aqui o que eu tenho Garotos Podres olha só quem diria, hein? eu tenho sim tenho três ainda Husker Du punk hardcore olha o Iron Band em LP esse aqui é o único que eu tenho, viu? muito caro, né? pra conseguir Iron Band tem que ter muita grana Jimmy Hendrix olha só Mago da Guitarra vários itens aí Jethro Tau clássicos esse aqui é um comemorativo de 20 anos olha só um dos discos ao vivo mais consagrados aí do Metal Judas Priest embora haja controvérsias contra com relação a ser ao vivo mesmo ou ser tudo overdub no estúdio mas quem eu disse que é bom é Kansas também vai um pouco na farofinha olha só Ken Crumzown esse aqui é o disco novo presente que eu ganhei da Amazon um dos álbuns mais consagrados do Kiss olha o Led Zeppelin também não precisa falar nada aí está primeira leva vamos lá então pra segunda leva olha só minha caixinha de madeira muito bonita que eu ganhei de presente se você quiser comprar uma igual vou deixar o link aqui do artesão na descrição do vídeo então vamos lá olha só Metallica um dos primeiros discos que eu adquiri pra minha coleção de LP lá na época da adolescência ainda Meteor esse aqui é um grupo de punk hardcore também bacana olha o Nirvana o acústico clássico Nevermind eu tinha coleção completa do Nirvana em LP acabei perdendo porque na época da troca pro CD a minha mãe foi lá no Sebo e trocou os outros por outras coisas e eu me lasquei mas tá bom aqui está o Procon Harum um dos discos acompanhados de orquestras mais consagrados da história é muito legal esse disco Purgen comprado na época o Vitalogy o Ten o Versus adoro esse disco Public Image olha só o Pio o vocalista do Sex Pistols tem dois discos aqui Peter Frampton seu clássico ao vivo um dos discos mais consagrados ao vivo coletâneazinha Quartz banda de hard rock apadrinhada pelo Tony Iommi do Black Sabbath inclusive dá a impressão que ele participa aqui porque tem um som de guitarra muito parecido com o dele mas não está acreditado não está acreditado como produtor só Red Hot Chili Peppers olha o Rush aí uma das minhas bandas favoritas Grace and Pressure Exit Stage Left duplão 21-12 esse é bem progressivo né Firewall to Kings maravilhoso esse disco Rainbow do Sr. Rich Blackmore e Deal ao vivo olha o Edson assinou seu disco miserável esse Edson mas está bom Robin Trower guitarrista outra aquisição recente vou estudar mais bacana Scorpions outro segundo terceiro disco dele aqui o disco é farofão mas é legal aqui a capa é do Stylistics mas o disco é do Scorpions é aquele da chave esqueci o nome agora mas a capa está errada o disco é do Scorpions Abraxas um dos meus discos favoritos aqui da coleção adoro esse disco Sex Pistols tem também Saxon baita disco também da New Wave of British Heavy Metal está aí o Steve Vai Testament um representante do Thresh aqui mais um a capa está baleada descanso aqui descanso aqui gosto mesmo Triumvirate rock progressivo olha o Toy Dolls aqui banda punk esse aqui é um barato está aí o Raya Hip outro do Raya Hip um clássico um clássico eu pensei será que eu boto será que eu não boto acabei botando só tenho esse mesmo pelo menos em LP e esta é um monte coleciono a banda uma das minhas favoritas também olha só quantos está aí um dos maiores ícones do rock progressivo eu diria que é a minha linha de rock favorita eu gosto mais do rock progressivo do que outras linhas está aí o Big Generator mais um Yes ao vivo esse aqui é o triplão e para fechar aqui uma trilha sonora do filme Sid Nance que conta a história do Sid Vicious ou pelo menos aquele caso em que ele foi acusado de assassinar a esposa a namorada sei lá coisa feia e a atuação do Gary Oldman nesse filme é um destaque tem alguns exageros é verdade mas é Gary Oldman mas o filme é legal tem na coleção também é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado atendendo a pedidos aos poucos eu vou voltando com o canal por enquanto eu vou fazendo esses vídeos aí mais tranquilos que não exigem tanta preparação espero que mesmo assim vocês gostem tá bom assim que possível eu volto com mais um vídeo aqui no canal se inscreva no canal deixe seu like divulga aí para a rapaziada um grande abraço e até o próximo vídeo e aí Obrigado.